Eu vou-vos contar um bocadinho as minhas histórias do infinito. Elas, na verdade, começaram há uns anos, quando eu estava a trabalhar no meu escritório e o meu filho Manuel, que na altura tinha 5 anos, interrompeu o meu trabalho importante, com uma pergunta, que era Pai, qual é o maior número de todos? E eu que não queria ser distraído, eu disse o maior número de todos é o infinito. O meu filho Manuel saiu e passado um bocadinho voltou e parecia um bocado zangado. Ele disse-me assim, Pai, o maior número de todos não é o infinito. Eu disse, como não é o infinito? Não, Pai, há o infinito de si um, o infinito de si dois, o infinito de si três. Eu, nesse momento, percebi que ele tinha compreendido o infinito. Ao mesmo tempo, percebi que eu próprio tinha, se calhar, uma compreensão um pouco deficitária deste conceito. E daí a necessidade de contar esta história à minha própria pessoa. Então, eu, para vos falar do infinito, eu acho que devemos começar pela palavra em si. E a palavra infinito é composta a partir do etimo latino finis. O finis, para os romanos, é o termo do território. Obviamente que a palavra finis aparece na palavra fim. A palavra finis aparece, por exemplo, num cabo do noroeste da Península Ibérica, o cabo finis, terra. Também surge, por exemplo, na palavra finança, que é uma palavra muito engraçada, porque junta um etimo latino com uma palavra germânica ansa, que quer dizer contrato. Finança quer dizer pôr termo a um contrato através de um pagamento. Mas agora há o etimo finis, há o prefixo in. E agora observem a força que tem o prefixo in. Peguem uma palavra como segurança. Agora coloquem o in antes. E obtenhem insegurança. Peguem tranquilidade. Intranquilidade. E o infinito é isto. Há um termo, há um finis, e de repente há um prefixo in, que perturba esse termo. É por isso que o infinito surge de uma forma tão íntima, associada aos nossos processos de crescimento. Porque nós sabemos que o crescimento se faz através, muitas vezes, da transgressão, do pisar do limite. É curioso que, no fundo, o infinito lembra-nos um bocadinho a biografia de Buda, que vive numa espécie de círculo estreito, onde o mundo é perfeito, onde não há dor, até ao dia em que ele percebe que há o sofrimento. E quando ele percebe que há o sofrimento, quebra-se essa unidade e ele vai iniciar a sua procura. Uma questão relevante é pensar, mas quando é que o infinito, como conceito, se estrutura no pensamento humano? Eu penso que as primeiras representações do infinito ocorrem no período neolítico, quando os seres humanos se começam a sedentarizar. Assim, faz sentido. Se começamos a sedentarizar-nos, a cultivar os nossos terrenos, começamos a ter a noção dos nossos limites, limites, ou o limite do mundo conhecido. E os símbolos que nós conotamos com o infinito desse período são essencialmente a espiral. A espiral surge muitas vezes como um símbolo mágico, ou um símbolo protetor, mas é claramente um símbolo que os nossos antepassados associaram à fertilidade. Por exemplo, nos meninos plantados no Alentejo, é possível ver lá ainda as marcas de espirais que foram traçadas. E, por exemplo, neste pequeno amuleto de fertilidade, reparem bem onde é que as espirais foram desenhadas, justamente nas ancas da mulher. É claro que o infinito surge para os nossos antepassados naturalmente associado ao mistério da origem. É como se a nossa vida se desenvolvesse a partir de um ponto onde desaparece a nossa memória. Mas é claro que a vida humana tem dois finas inquietantes. É o nosso nascimento e é a nossa morte. Reparem como é que o povo designa os mortos. É os finados. Aqueles que atingiram o termo da existência. Isto obriga-me a falar-vos um bocadinho dos infernos. O inferno é um mundo complexo na Antiguidade. Se na Antiguidade as mitologias e as religiões arranjam uma explicação coletiva para todos nós, em relação à morte, a morte é uma questão muito mais individualizada e complexa. Diga-se de passagem, os gregos imaginavam vários rios a conduzir aos infernos. O Aqueuronto, o Estijo, o Cócito, o Flegeton. E existe talvez aquele que é o mais inquietante dos rios. O Letes, que está associado à nossa palavra letargia. Quem bebe as águas do Letes, quem atravessa o rio, esquece quem foi. É a forma mais segura de os mortos não voltarem para nos assombrarem. No fundo é isso. Há uma história muito curiosa que está na origem da fundação de uma vila portuguesa e que, inclusivamente, foi uma história que teve um enorme impacto na Antiguidade. Foi contada por um geógrafo chamado Estrabão. Uma legião que tinha sido enviada para pacificar o norte da Península Ibérica confronta-se com o rio. Devia ser um dia nevoente. Os soldados tiveram medo. Acharam que se atravessassem para o outro lado, esqueciam-se de quem eram. Esqueciam-se da casa, da mulher, dos filhos. Recusaram-se a atravessar. Perante esta situação de quais motivos, o general toma uma iniciativa, atravessa para o outro lado e começa a dizer o nome dos soldados um a um. Que é como quem diz, eu não me esqueci. É Ponte Lima. Ponte de Limes. Limes é o rio a que os romanos... É o nome que os romanos davam ao Letes. É claro que esta história tem, de certa forma, um significado. O significado é o homem que se apropria do medo da morte, que vence o medo da morte, adquire o conhecimento e adquire o infinito. E aquela lista, no fundo a lista dos nomes, é preciso ver que a lista é a forma literária mais antiga para designar o infinito. Por exemplo, Homero, na Ilíada, quando quer mostrar que os soldados gregos que se encontram diante de Troia são muitos, ele diz os nomes deles. São páginas e páginas de nomes de soldados. Bom, há um outro infinito que eu gostaria de contar, um infinito narrativo, que se prende com um texto fundamental da nossa cultura. Foi um texto descoberto no século XVIII por um diplomata francês chamado Antoine Galon, que foi levado para a França, para a corte, para entreter os nobres da corte de Versailles. E há um texto que narra inúmeras histórias, que no fundo são histórias contadas entre o século IX e o século XI. Histórias contadas pelos caravanistas que atravessavam todo o mundo islâmico. Vocês pensam que sabem do que é que eu estou a falar. Estou a falar das mil e uma noites. A história das mil e uma noites tem por base, ou por enquadramento, uma história terrível de traição. O sultão Aruma al-Rashid gosta muito da sua mulher, ama a sua mulher. A mulher engana-o. E ele decide decapitar a mulher. Mas essa vingança não o acalma. Ele decide, todas as noites, ele vai casar todos os dias e desposa uma mulher para depois desflorá-la e matá-la no dia a seguir. É bastante violento, diga-se a passagem. Há um dia em que a escolha vai recair sobre Xerazade, que é a filha do vizir. E Xerazade pede apenas uma coisa ao sultão. Deixa-me contar uma história à minha irmã, porque a minha irmã tem dificuldades de adormecer à noite. Então, a irmã é levada ao quarto, Xerazade conta a história. É uma história muito envolvente. Acontece que Xerazade não termina a história. O sultão fica em dúvida, mas como é? Mande-me matar a Xerazade, mas se eu mandar matar a Xerazade, eu não assurro a esta história. Então, ele concede-lhe mais um dia. E isto vai-se repetindo, dia e dia, dia após dia, ao longo de muitas noites, mais de mil noites, mil e uma noites, há um dia, de facto, em que Xerazade comparece na sala do trono, leva três crianças, uma de colo, uma que vai agatinhar, uma que já anda por si. No fundo, são os filhos dela e do sultão. Obviamente, não houve só narrativa naquelas noites. E o que acontece é que Xerazade, perante o sultão, implora-lhe clemência. O sultão disse-lhe eu já te tinha perdoado há muito tempo. E eu acho que é legítimo nós pensarmos que eles viveram felizes para sempre. Eu gostaria de vos mostrar, isto é a imagem do sultão, eu gostaria de vos mostrar outra obra de arte que eu acho que contém talvez uma das representações mais tocantes do infinito. Eu penso que vocês todos conhecem este quadro, as célebres meninas de Velázquez, que estão expostas no Museu do Prado. Aparentemente, quem olha para este quadro vê um retrato de corte com a infanta Margarida Teresa no centro. De facto, quando nós olhamos com um bocadinho mais de atenção, percebemos que existem alguns elementos perturbadores no quadro. Primeiro elemento perturbador, o espelho. Há um espelho lá ao fundo. E no espelho vê-se refletida a imagem baça do casal real, do rei Filipe IV e da rainha. Outro elemento de perturbação, o próprio pintor está presente na cena, está ali, com a cruz de Santiago, que diga-se de passagem que na altura em que ele pintou o quadro ainda não lhe foi atribuída. E, curiosamente, surge também uma tela, num cavalete, está ali. E, de repente, o espectador questiona-se mas ele está a pintar o rei e a rainha que estão em frente dele? Ou ele está a pintar a infanta? Aquela tela que ali está poderá ser o próprio quadro que nós estamos a ver? Estas questões levantam-se e desorientam-nos um pouco. Há mil e uma interpretações das meninas do Velázquez. Eu permito-me juntar apenas uma. A minha. Temos que compreender um bocadinho a história deste quadro. O que, no fundo, é a história de Velázquez e de Filipe IV. Velázquez vai para a corte espanhola muito novo, com 18 anos, no mesmo ano em que Filipe IV assume o trono, com 16. Há uma ligação de amizade que se vai criar entre os dois e que é muito profunda. São feitiços completamente opostos, é o que normalmente é preciso para que uma amizade funcione. Filipe IV é um homem sensível, bastante depressivo. Velázquez é um homem fleumático e tranquilo. A ligação deles dura estes anos todos. O Filipe IV desloca-se praticamente todos os dias para ver o Velázquez pintar. em 1646 há um episódio dramático na vida de Filipe IV. É a morte do príncipe Herdeiro, o príncipe Baltasar Cartos. Um filho muito amado. Um filho muito amado. E perante a morte do filho, o rei toma uma decisão drástica, ele manda desmantelar o quarto do príncipe. Como quem diz estas memórias, eu não as quero. E, curiosamente, o quarto do príncipe, os aposentos do príncipe, são convertidos no ateliê dos pintores reais. E é para esse ateliê que Velázquez é deslocado. O rei vai visitá-lo ao longo de muitos anos. E este quadro realmente não nos é destinado. Este quadro é o diálogo entre dois amigos, em que há um amigo que procura consolar o outro de uma tristeza. É isso que explica, em parte, o mistério daquela névoa cinzenta sobre a figura do rei. E há elementos orientadores muito subtis no quadro de Velázquez. Por exemplo, aquelas duas pinturas lá ao fundo existem realmente. São pinturas que são inspiradas nas metamorfoses de Ovidio. Uma é dedicada a Atenas, Minerva, a outra é dedicada a Apolo. Ora, Minerva e Apolo são os deuses da antiguidade do conhecimento. Atenas é a deusa das artes e do conhecimento técnico. Apolo é o deus do autoconhecimento. No oráculo de Delfos a frase que lá está escrita é Gnotice Auton conhece-te a ti próprio. E, portanto, este quadro é como se Velázquez diz conhece-te a ti próprio. Só assim ultrapassarás o luto. E ele faz outra coisa que eu acho que é de uma elegância enorme. Todas as linhas do quadro convergem para um ponto de fuga. Esse ponto de fuga está além daquela porta aberta onde se vê uma luz. É como se Velázquez dissesse a Filipe Filipe, vamos sair deste quarto onde as nossas emoções podem ser tão difíceis. É claro que vocês perceberam que eu tenho um objetivo nesta história que é como quem diz uma agenda. Eu sou professor de matemática. Eu venho-vos falar do infinito. Venho-vos falar de uma matemática que não é bem a matemática da escola. A matemática da escola, a matemática científica e académica é uma matemática abstrata e implacável. É uma matemática que determina a verdade. É uma matemática que, de certa forma, transporta-nos a um lugar um pouco lunar. Ela modela o mundo. Ela parece dirigir o mundo. A matemática que vos falo e que gera em nós inquietações como aquelas do meu filho, diga-se de passagem que a idade em que as crianças percebem que há um infinito é a mesma idade em que elas percebem que os pais vão morrer. Há uma matemática sensível e que é inspirada pelas nossas intuições e inquietações mais profundas. Eu gostaria de mostrar-vos aqui uma pequena vertigem do infinito. Amém. 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 É óbvio que isto tinha que chegar ao fim. Certo? Eu gostaria apenas de dizer que o fim é um lugar delicado. O fim é uma linha bastante instável. O fim, por vezes, pode ser doloroso quando implica uma separação. obviamente não é o caso desta apresentação. É importante nós, no fundo, lembrarmos que o infinito pode ser assustador mas também pode ser consolador. Pode ser, de certa forma, a construção de uma certeza de que, para além do limite que nos confronta, existe algo. Existe algo que chama por nós. E eu penso que agora sim. é o momento de terminar esta apresentação. Obrigado. Uma provocação. Só há um infinito ou há vários infinitos? Isso é ver o Cantor. Sou uma data deles por ali acima. Muito obrigado. Obrigado, José. Obrigado, José. Obrigado. 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 Obrigado.